Vamos lá, eu vou falar sobre uma coisa que eu não sou muito acostumado a falar, falar sobre amor aqui nesse vídeo e a minha análise a respeito do amor é a seguinte, o amor ele fala sobre você, ele não fala sobre outra pessoa, você não depende de outras pessoas pra você amar ou ser amado, tá? Você não depende do amor da outra pessoa, você depende das atitudes da outra pessoa, entendeu? O amor fala muito mais sobre isso, se a outra pessoa ela te dá lealdade, satisfação, não é? Te beneficia em vários aspectos, então isso consegue nutrir o amor que você tem e isso é muito bom, né? Isso é muito bom, então pra mim o amor é isso, então quando alguém chega e fala assim, ah, eu preciso tanto, né? Que aquela pessoa me ame, não, ninguém vive de amor, então as atitudes dessa pessoa vão nutrir esse sentimento, né? Porque é um sentimento, o amor vão nutrir ele em você e isso vai ser importante, porque sem atitudes, né? Sem comprometimento, sem amizade, sem respeito, sem fidelidade, cumplicidade, enfim, sem todas essas características, né? E qualidades, não existe amor, não pode existir amor. O amor, ele não se sustenta sozinho, né? Ele é um sentimento, né? Então é isso, tá bom? Essa é a minha análise sobre o amor.